. 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 O que eu marquei aqui? O que é que ele faltou? Uma vítima só Aqui é sério, pode fechar Trava a porta também, pode fechar e trava a porta Uma vítima pelo local? Apenas uma vítima O que faltou dele? Faltou, na hora que ele estava na viatura Ou seria ali no posto, ou quando ele chegou aqui os quatro Ele passava o que? Informes 10 reais Local, alto, verso, puro, uma vítima Pelo que ele estava vendo, aqui na viatura Então ele requerificou os informes Porém não passou os informes 20 reais Ok? Motorista falando o melhor local pra vítima Aqui, aqui, aqui Qualquer? Falando o melhor local pra vítima Melhor local pra vítima Pra vír, pra vír pra cá Ah ok, pode passar É, se você passar ficou bom aqui Entra muito as viaturas Ah, QSL, positivo Então as demais viaturas Eu acho que não é muito perto Mas ainda coube Pegasse ali para a Maluf Nossa Mas beleza, aqui Passou a viagem de acesso Se os caras vão chegar ou não É outro papo, né? Vem com o alargador Pra acessar a porta Vem com o alargador Pra acessar a porta Proibido o acesso Proibido o acesso Proibido o acesso Certo Vem com o alargador O alargador Não é muito maior Vem com o alargador Vem com o alargador Vem com o alargador Para acessar a piscina Vem com o alargador Vem com o alargador Atenção